Eu vi um vídeo, por esses dias, de uma pessoa falando do Kant, quer dizer, o Pondê falando do Kant. E eu me espantei, e acabei tendo que fazer esse vídeo por conta de alunos, porque você fica com aquela questão na cabeça, faço ou não faço o vídeo, mas depois a responsabilidade chama você porque você é obrigado a corrigir essas coisas, senão elas ficam por aí e vão acabando ensinando os principiantes no erro. O Pondê diz assim, ele faz uma pergunta, ele tenta responder uma pergunta, se Kant acabou com a metafísica? Aí ele diz, não, não acabou. Ok, mas quem fez essa pergunta? Fora bolas! Quem faria essa pergunta? Ele colocou a pergunta como se ela estivesse aí na jogada, mas essa pergunta não está na jogada, por quê? Porque ninguém que lida com questões filosóficas ouviu dizer que Kant acabou com a metafísica, quer dizer, de onde ele tirou isso para colocar a questão? Ele colocou a questão como se ela estivesse aí, se fosse uma questão, mas não é uma questão. Ninguém diz isso. Qualquer principiante, qualquer acadêmico, qualquer pessoa que leu alguma coisa em ciências humanas sabe que quem fez o ataque à metafísica foi Hume, não Kant. E aí a resposta que ele dá é que Kant é uma coisa banal, Kant não acabou com a metafísica, Kant fez outra coisa, colocar os limites da razão. Mas, se a questão é a metafísica, o correto é ele explicar que não tem sentido a questão e, mais do que isso, Kant dá continuidade à metafísica. Kant não fica só no projeto crítico no sentido de dizer, bom, agora nós temos que estabelecer os limites da razão. Não, não é só isso que o Kant fez. Pelo contrário, ele dá continuidade à metafísica dizendo, bom, agora há duas investigações aí. Uma é a crítica da razão que ainda pertence ao campo metafísico, porque nós vamos estudar não só os mecanismos da intuição, os mecanismos sensíveis que lidam com o empírico, mas nós vamos estudar também com o aparato a priori, com o aparato que está no sujeito e que possibilita o conhecimento. E aí você tem não só a sensibilidade, como você tem o entendimento e a razão. Então, tem que fazer um estudo disso. Mas há um outro elemento, essencialmente metafísico também, que não é no plano do conhecimento, que é no plano da razão prática, no plano do agir, no plano da avaliação do agir, inclusive. E aí tem um elemento metafísico central, que é a liberdade. Ou seja, se nós somos homens e estamos na natureza, nós estamos sob a lei da causalidade, da causa e do efeito. Então, nós não podemos decidir as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dignidade e uma ética que nos faz imaginar que nós somos livres, porque senão não faria sentido ter uma ética, se nós não pudéssemos decidir. Então, aí entra o elemento metafísico. De onde vem a liberdade humana? Então, por que nós podemos dizer que nós, mesmo estando dentro da natureza, sob as leis da causalidade, nós enfiamos uma decisão que é nossa, que é a autonomia nossa do sujeito? Então, aí você tem uma outra investigação, uma outra discussão no âmbito da razão prática, que é a questão da liberdade. Como se estabelece a liberdade? Como se estabelece o dever? Como se estabelece uma ética? Que é toda uma discussão que é metafísica. Então, portanto, as conversas nossas não são sobre quem acabou ou não acabou com a metafísica. Eu não sei de onde ele tirou isso. As nossas conversas são, no Kant, se é com questões metafísicas, é a virada que o Kant dá para a prática. Ou seja, se nós não investigamos mais questões metafísicas no âmbito do conhecer, conhecer, por exemplo, elementos metafísicos como Deus e etc., mas nós, na razão prática, temos a liberdade. Nós sentimos isso. Então, há uma metafísica aí, sim, possível, quando nós nos deparamos sobre o exercer da liberdade. E aí cabe, sim, a continuidade da metafísica. O que o Kant faz, portanto, é a Revolução Compernicana. Trazer a discussão para o homem e não a discussão para o mundo. Ou seja, o sujeito, o eu kantiano, é agora o responsável pela metafísica. Daí o Heidegger ter dito, a partir do Descartes, que a modernidade trabalha com uma metafísica, sim, a metafísica da subjetividade. Então, não tem sentido vir com aquela questão que ele veio. Eu não sei de onde ele tirou aquilo, de onde que ele escutou. O Kant é exatamente aquela pessoa que faz uma nova proposta metafísica. Ele salta da metafísica clássica para uma nova proposta metafísica, que é a da Revolução Copernicana, que é uma virada para a prática. A questão metafísica agora se desloca para a razão prática, se desloca principalmente para a questão da liberdade, a questão ética. Afinal de contas, nós estamos no mundo enquanto humanos. E enquanto humanos, nós enfiamos no mundo decisões nossas que são livres. Porque senão não teria sentido de nós estarmos falando aqui. Imagina, se nós não pudermos pressupor a liberdade, nós não podemos pressupor nenhuma ética para o ser humano. Bom, claro que há uma série de críticas a isso. Mas isso faz parte da metafísica kantiana, sim. Então, eu fiquei um pouco confuso, porque ele não explica bem. Acho que é um pouco de ouviu falar nessas questões de filosofia que ele põe. E isso acaba só desinformando o estudante. Bem, é isso.